Olá pessoal, hoje quero mostrar-vos micélio líquido que fiz a partir de grão. Para fazer este micélio, levei água desmineralizada à panela de pressão, depois na caixa de ar parado, deitei um pouco de grão colonizado para dentro do frasco. Tem cerca de 5 dias, tem um pedaço de vidro para ir cortando aos pedacinhos. Por vezes é a única solução que temos para expandir mais micélio, e a partir daqui podemos gerar muito mais micélio, fazer seringas de micélio, etc. Bem, por agora é tudo, fiquem sintonizados aí no canal, para mais novidades, e cuidem-se por causa do vírus Covid-19. Fiquem bem, até a próxima. Adivinha os socorros. E aí